E aí, pessoal! Aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do Big Brother do Manicômio da quarta temporada aqui no The Sims 4. E hoje é Natal! Então é Natal! E temos várias tradições para realizar com a Cris. Não acredito! Rose está de novo nos dando o trabalho! Ainda bem que ela não está doente, gente, mas ela está com uma fumaça tóxica! Ela tentou virar zumbi de todo modo! Primeiro, ela foi mortida e ficou com uma doença misteriosa. E agora está com uma fumaça tóxica verde. Está quase meio-dia, então deixa eu aproveitar e vir aqui com a Cris. E vou colocar para cozinhar uma refeição grandiosa. Por que é que não tem almoço? Por que tem que ser café da manhã e depois somente jantar? Nós vamos fazer um jantar com peixe, porque peixes são teoricamente fáceis de serem conseguidos nos rios. E eu acho muito improvável que eles achem algum peru por aí perdido, né, gente? Se bem que Lilica de galinha já virou humana. Então vai saber o que é que pode acontecer por aqui. Então, além desta tradição de cozinhar uma refeição grandiosa, eles precisariam decorar a casa. Só que aparentemente ela já está decorada, né? Só que para o Halloween. Então eu acho que nós vamos ter que comprar uma nova caixa decoradora que eu acabei deletando na nossa reforma. Não, Mirelle! Eu movi de lugar e me esqueci disso, porque eu sou a pateta, né, gente? E vou colocar a Ju aqui para selecionar decoração de feriado. E vamos colocar cercas para festival de inverno. E vamos colocar azuis, porque está frio, está inverno. E o azul costuma ser, né, a cor do inverno. Só que acho que não trocou ainda. A Lilica conseguiu adquirir a habilidade de movimento. E a Jean atingiu o nível 2 na habilidade de criação e educação. E Julia, my new girl, já está tendo outro ataque de PT, gente. Muito tenso por conta de aproximação dos zumbis. Vamos ver se agora vai trocar. Aê! Trocou! Deu tudo certo. Deixa eu colocar este projeto aqui no inventário da Ana, beleza? E deixa eu dar uma olhada aqui, ó, no que é que a Ju quer fazer. Ela precisa também ter um espírito festivo, abrir presentes e se encontrar com o papai do inverno. Então vamos vir aqui na Ana e ver se a gente pode compartilhar o espírito festivo com ela. Vamos perguntar se ela é boazinha ou malvada, se a Ana se comportou para receber presentes do Papai Noel ou não. O que será que a nossa irmã vai nos dizer? Vamos colocar aqui, ó... Gente, ela está toda sem jeito! Ela está toda sem jeito. Será que ela respondeu que ela é malvada? Ai, eu estou com medo agora da Ana, gente. Vamos colocar aqui também, ó... Eu preciso de mais opções aqui de Natal para a gente conseguir desbloquear mais uma tradição. Aqui, compartilhar empolgação com o Festival do Inverno. As duas estão aqui cantando, ó, gente. Eu preciso mostrar uma coisa muito séria para vocês. Eu fui zoada pelo The Sims. Todas as semanas nós recebemos contas na faixa dos 5 mil simoleons para pagar. Eis que apareceu este comunicado para a gente aqui, gente. Temos mais de 100 mil dólares ou 100 mil simoleons, como vocês preferirem, para pagar nas próximas 48 horas. Nem se a gente vendesse esse lote inteiro, a gente iria conseguir arrecadar todo esse dinheiro, o que é um absurdo. Ficou pronta a nossa comida? Ficou! Vamos colocar para chamar para a refeição grandiosa todos os nossos amigos. E vamos dar uma decorada nesta nossa casa com vários itens de Natal. E depois vamos encher de presentes por tudo que é lado. Como nós temos pouco espaço, acho que eu vou colocar aqui, ó, esses presentes pequeninos. Aqui, gente, espalhadinhos, ó. De repente, a gente até pode colocar uma pilha grande aqui nesse canseio, porque o que as crianças mais querem é abrir presente. Itens de feriado. Vamos ver o que é que mais nós podemos colocar. Não, não era nada disso que eu queria. Era decoração. Vamos subir aqui as paredes, ó, que agora nós temos menos paredes, né, para os nossos objetos de decoração. Vocês podem ver que nós temos aqui, ó, algumas coisas de Natal. Ai, a gente não pode colocar. Vou colocar na mesa, ó. Vou colocar aqui a cartola, beleza? Nós podemos colocar aqui na rua, ó, gente. Vamos colocar aquelas renas. Boneco de neve. Vou colocar um boneco de neve assim mesmo, de terra. Porque nós estamos no deserto. E no deserto, né, gente, não leva. Então vai ficar só meramente exemplificativo para nós ficarmos no clima da tradição. E é claro que eu acho que super combina um Papai Noel aqui de prancha de surf e óculos de sol, porque aqui no Natal faz calor. Eu só estou seriamente preocupada com uma coisa. Reza a lenda que o Papai Noel aparece perto de uma lareira. Então nós precisamos ter uma lareira pela nossa casa, gente. Onde é que eu vejo aqui uma lareira? Só que vocês se recordam que a gente tinha deletado a nossa lareira para abrir espaço, né? Onde é que eu vou enfiar uma lareira aqui? Olha, gente, eu acho que provisoriamente vai ficar bem aqui no meio da nossa sala, apenas para dizer, Papai Noel, você pode descer pelo cano? Hahaha, meu pai amado. Beleza. Vamos agora colocar aqui, ó, a Ana para abrir os presentes. Vou botar aqui, ó, para abrir presentes com a Lilica e a Ju, que são as prioridades, porque são as criancinhas da casa, né? Vamos colocar a Cris, que é a líder da semana. A Dinha, que é a nova mamãezinha. E agora, gente, será que nós podemos escolher mais? Ou será que existe limitação? Não, a gente pode escolher todos. Eu achei que o jogo ia nos sacanear, beleza. Quero ver o pessoal vindo aqui abrir os presentes. Ahá, uhul, eu vou espiar o seu presente. O pessoal também já está vindo aqui comer a refeição grandiosa, ó. E espero que os presentes sejam legais e não sejam tão trolladores e zoados como o bug dos 100 mil simoleons, né? Só que a Ju ainda está bem desagradada, galera. A Dinha está aqui, ó, dando Feliz Natal para o Lucas. Que coisa mais fofa. E, galera, lembrando que se vocês gostam do manicômio, se vocês querem mais episódios dessa série, já deixem muito like no vídeo, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, me sigam nos stories do Instagram para não perderem nunca nenhuma novidade, e também acompanhem todos os vídeos do canal. Hoje, no meio de e-mail, tivemos um episódio muito legal de Os Sobreviventes, com Speed Decor do quarto da Lucy, e às 13h30, mais um vídeo react de gacha que vocês não podem perder. A Ju e a Ana desistiram de abrir os presentes. Como que isso é possível? Vou trazer a Luciana para cá, então. Ah, é que ela está comendo, gente. Olha que fofurinha, Master. A Ana está reclamando aqui na sujeira. Vamos jogar fora? Não. Como isso é possível? Gente, eu tinha clicado na Ana e só agora mudou para cá. Ela veio comer na frente dos presentes para que ninguém roube o presente dela. Ela, Fan Baby e o Jazz estão de guarda, galera. Olha só que coisa mais engraçada. E o Jazz está feliz que conseguiu completar uma tradição que sei lá o que é. E aqui, os Marmotinha não param mais de se beijar e de se agarrar. Eu estou achando que daqui a pouco vai nascer mais uma Marmota. Quem sabe é o Reginaldo para fazer par com a Lilica. Ó, a Baby foi a primeira a abrir o presente. Vamos ver o que é que ela vai encontrar aqui dentro. Um coelho da coleção Histórias Amadeiradas. E ela adorou. Que legal. Ai, que bonitinha. A Rose veio aqui brincar com o Jazz, gente. Que fofurinha. Será que a Baby foi a única a pegar presente da pilha? Eu não entendi, é nada. E a Ju é de criabilidade de mecânica? O que a Ju está fazendo? A Ju está consertando vaso sanitário. Vai lá, Ju. Mostra que você também é empoderada. E que você pode tudo nesse mundo pós-apocalíptico. Galera, eu estou chocada. Nesse ano, nós não teremos um Papai Noel. A Mamãe Noel veio substituir ele. Que ficou com muito medo dos zumbis e deu no pé. Até ela está indo embora. Que horror. Aê, finalmente a nossa pico-ruxa veio pegar o presentinho dela. E o que foi que ela ganhou? Um bafodão. Que legal. E ela também adorou. Ai, finalmente. A galera resolveu ter coragem para abrir os seus próprios presentes. Chegou a vez de Jazz que realizou mais uma tradição. Que, deixa eu ver aqui o que é que ele ganhou. Ainda não apareceu. Vamos ver. O Lucas ganhou um Leather. Não sei o que é que isso significa, gente. Depois nós vamos ter que descobrir aqui, ó. Vai lá, Dinha. Vai lá, Dinha. Todos nós queremos saber o que é que você vai ganhar. A Dinha ganhou ferramentas de jardim. Que máximo. E a Cherry, gente. Vamos ver aqui o que é que vai aparecer. A Cherry ganhou um vaso de pétalas. Por enquanto, todos ganharam presentes muito legais. E tu, Malenex. O que é que tem dentro dessa caixa? Uma chaleira. Está faltando a Ju, gente. Vamos descobrir. A Ju ganhou um jarro de cerâmica de biscoitos. Vai se empanturrar com comida nesse Natal. E a Ana, um modelo de trem. E por último, mas não menos importante, o Ronaldo Galáctico. Que ganhou um micro-ondas. Isso sim que é um presente funcional para uma época como essa, hein. Só presentes legais por aqui. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, já deixem um like, um emoji secreto de árvore de Natal nos comentários. E não esqueçam de se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.